Olá, sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do YouTube, Segunda de Renovo, uma palavra de renovação ao seu coração para que você tenha fôlego aí para tocar a sua semana, tá bom? No episódio de hoje, o tema é permaneça em comunhão. E para a gente começar, eu quero te perguntar, o que você acha que é comunhão? Escreve aqui para mim nos comentários, eu quero saber o que vem à sua mente, mas eu quero te dizer, segundo o dicionário, o que é comunhão? Comunhão é acordo, combinação e compatibilidade. Eu não sei se você tem o hábito de ir à igreja, mas se você for à igreja assim como eu, é maravilhoso quando você se depara com uma pessoa em comunhão. Uma pessoa em comunhão significa que ela está de acordo com aquilo que ela está cantando, com aquilo que ela está ouvindo, né? E comunhão também significa intimidade. Então, Jesus era mestre, o mestre da comunhão, quando ele se reunia com seus discípulos, quando ele ia ensinar, o que ele estava fazendo? Ele estava criando comunhão com os seus. Então, permanecer em comunhão durante toda a semana, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, não é uma tarefa fácil, mas esse é o exercício do vídeo. Tem uma palavra que eu vou ler aqui para vocês, que ilustra muito bem a questão da comunhão, mas vamos voltar para a comunhão que a gente pode praticar, né? Então, de repente, você estava na igreja e você está vendo alguém de braços abertos, louvando de olhos fechados, né? E essa pessoa se movimenta. Eu já estive, por exemplo, em igrejas para levar a palavra e eu até me emocionei, me lembro perfeitamente, eu estava com uma amiga e, de repente, no momento do louvor, se levantaram várias mulheres, todas vestidas iguais. E elas, então, com a sua pastinha, abriam em um determinado cântico e louvavam todas juntas a coisa mais maravilhosa. É muito maravilhoso quando você se depara com uma pessoa em comunhão. Agora, qual é a palavra que vai nortear a sua semana e vai fazer com que você permaneça em comunhão? Está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo de 6 a 7, que diz assim Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentiremos e não praticaremos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar com Jesus é andar em comunhão. Eu escrevi um livro e, no meu livro, eu conto exatamente o sonho que eu tive com o Senhor quando Ele me fala se eu queria a mesa que era farta ou se eu queria a mesa que tinha o pão, o vinho e poucas pessoas. Então, ali já era um convite para a comunhão. Às vezes, a gente se desconecta. Às vezes, a gente tem tantos problemas para dar conta, para resolver, que a gente se desconecta da fonte. E aí, o que a gente faz? A gente perde a comunhão. Então, permanecer em comunhão é você guardar o seu coração. Entender que, quando você estiver diante de uma conta que você não consegue pagar, quando você estiver diante de um conflito que você não consegue resolver, diante de uma situação que vai tirar o seu juízo, feche os seus olhos e lembre-se que você tem comunhão com Deus. E você vai dizer para você, Eu tenho comunhão com o Senhor. Eu não vou perder a minha paz. Eu não vou perder a cabeça. Eu não vou me desequilibrar. Porque eu tenho comunhão. Eu tenho parte. Eu estou em acordo com o Senhor. Então, permaneça em comunhão. Não importa o que aconteça no meio da tempestade. Não importa em qual situação. Lembre-se que, se você está com o Senhor, você tem comunhão com Ele. E sabe de uma coisa? As pessoas percebem a diferença de quem tem comunhão e de quem não tem comunhão. A pessoa que tem comunhão, ela não vai entrar em confusões. Pode ter certeza disso. Claro que a gente é ser humano e estamos sujeitos, né? Há muitas coisas. Mas a pessoa que tem comunhão, ela é diferenciada. Porque quem vive a verdadeira comunhão com o Senhor, Senta ali, ó, na mesa. São poucas pessoas que estão ali partilhando, né? Daqueles ensinamentos. Então, guarde o seu coração. Permaneça em comunhão. Lembre-se que você carrega contigo a presença do Senhor. E que se o Senhor está contigo, você não está em trevas. Você vive na luz. Permaneça com comunhão dentro do seu coração. O filho vai tirar o seu juízo? Diz, eu tenho a comunhão com Deus. E, portanto, eu escolho não perder a cabeça. Eu escolho não perder a comunhão. Quando você perde a comunhão, você se desconecta. E aí, sim, você troca os pés pelas mãos. As coisas vão desenrolando de uma forma que não é aquela que você deseja, tá? Quando você tiver dúvidas, visite lugares onde você possa enxergar O quanto essas pessoas têm comunhão com Deus. É lindo de ver. E quando a gente se conecta em ambientes onde as pessoas têm comunhão com Deus, Quando você, de repente, vai a um encontro, As pessoas estão louvando, adorando ao nome do Senhor, né? Você tem vontade de fazer a mesma coisa. Você tem vontade de estar na mesma comunhão. Ou seja, você tem vontade de estar ligado ali, ó, né? Fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas. Tá bom? Então, não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece também de ler a descrição aqui embaixo. De se informar de todas as coisas. Permanece na comunhão. Porque quem tem comunhão tem paz. Tá certo? Quem tem paz consegue resolver as coisas com mais tranquilidade. Não é sobre uma emoção. É sobre um estado de espírito, né? Se lembrar de permanecer na comunhão. Se lembrar de que você é íntimo de Deus. De que você tem a oportunidade todos os dias de caminhar com Ele. Ao invés de andar desconectado. Tá bom? Nos vemos na próxima segunda. Tchau! Tchau!